Fala galera, beleza? Mais ou menos por mais um vídeo, vocês estão aqui no canal com um vídeo e vou no Skyward de time com o Marco Lino. Danilo foi... Vai ser MC Central galera, no Team Skyward, vocês não conseguem ouvir o Marco Lino, só que hoje não vai ter o Danilo, só que vai ter ele, porque o Danilo foi jantar, mas não vai ter, ainda teve um monte de vídeo no canal com ele, mas vai ter mais ainda. Tá, vai no... Vim... Não vai ter o Marco Lino. Vou dar um corte... Galera, voltando aqui, né? Vamos lá. Eu já fui fazer grafite bom do cara. O cara já tá indo... O cara já tá indo pra... O cara já tá indo... Tá, pronto. Tá bugado Eu tenho Eu tenho Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Tá ali ó Tá sobe E taca lá em cima 3, 2, 1 e taca Taquei Aqui em cima Ah não creio O cara tá fazendo um ponte O cara tá fazendo um ponte E você vetou sua ponte né Te matou Olha aí Foi Vou dar um É a internet cara Nossa Galera Tá mas vamos no Minecraft Game Então já volto Voltei Obrigado Ok Vem lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.